E fala galera, tudo bem eu sou o Nil e hoje eu estou começando mais um vídeo aqui no canal Então já vai deixando o like, inscrevendo no canal e ativando o sininho E hoje eu vou tentar ficar o maior tempo sem tomar dano aqui no Minecraft Se eu tomar dano o vídeo acaba Eu acho que eu já vou tomar um dano Ufa Se eu tomar dano o vídeo acaba então né Eu pretendo fazer mais de 10 minutos de vídeo né Então eu tenho que tomar muito cuidado É muito mesmo Eu acho que eu já vou construir um abrigozinho Pra tipo Eu já fechar Pra eu já ter um abrigo né E eu vou marcar esse palco Oito não vou abrir se eu tomar um dano de creeper Melancia já é bom Só que eu Eu que rápido Aqui ó Tem muito cara com festa Aqui Oito sticks Uhum Tá Agora eu tenho que fazer aqui Deixa eu fazer um machado Pra eu fazer Pra eu pegar aqui mais rápido É uma picareta Vou pegar aqui E eu já tenho uma semente aqui Tá Bom Agora deixa eu pegar isso daqui Tudo pra mim vai ser importante né Porque Eu vou tentar ficar o máximo de tempo Sem tomar dano Então eu vou ter que pegar muita madeira Pra fazer meu abrigo Ou eu moro em cima de uma árvore Pra eu ser igual tarzão Vou vou ia aqui pegar mu Ai eu tô ouvindo barulho Aqui Mas só que não deve ser nada Tem cacau Tá Agora eu vou pegar aqui Vamos pegar muita madeira aqui Aqui vai ser uma casa de sobreviver Isso não vai ter decoração não Isso aqui é uma casa de sobrevivência E quando eu for construir minha casa aqui né Eu quero tentar bater o recorde Mas só que eu não sei né Tá Agora deixa eu refinar essa madeira Pra eu fazer aqui minha casa logo Porque né Se eu tomar um daninho Um meio coração O vídeo já vai Acabar Aí eu vou ter que postar ele Então aqui ó Minha casa vai ser bem explizona Aqui Aqui ó Minha casa vai ser bem pequenininha Assim ó Aqui Vou pegar aqui Opa Aqui Uh não tomei dano Aqui eu tenho que tomar Muito Oh meu Deus Como que eu não tô tomando dano Tô tendo muita sorte aqui Tá Aí depois eu vou ter que fazer uma escada Que é pra eu descer Pra eu descer Eu vou ter que fazer aqui uma escadinha né Pra eu descer galera Tá gravando tá Vou Então também eu ter que fazer carvão vegetal né Porque eu descer Porque eu vou ter carvão mais Porque eu vou ter carvão mais e nunca depois Eu vou ter carvão né galera E eu E é E é Lembrando que a minha versão é 1.0.8 Tá não é a mais recente. Agora que eu preciso de pegar pedra, só é, só é, só é, só é, só é, eu vou pegar tipo umas 16 pedra e ponto né, porque aqui tá muito escuro. Pra eu já fazer minha fornalha, porque aqui tem água, ah, chora, ô meu pai, quantas pedras eu já tenho 10, beleza. 10 pedras já tá bom, agora deixa eu, vou aqui subir aqui ó. Tá, então deixa eu colocar aqui, fazer uma fornalha boa, colocar a fornalhinha aqui né, vou colocar aqui, aí já dá uma luz aqui pra minha casa, né. Agora que sobrou duas aqui, vou, eu vou fazer uma espada de pedrinha. Já acabam de vegetar, já tá ótimo, deixa eu colocar aqui ó, vou fazer aqui as, tocha aqui, pra eu continuar minerando né. Vou aqui colocar uma tocha. Pronto, pus aí uma tocha na minha casa, aqui é só o vibe, que tá bom. Aqui que tá sendo água né, mas não vou te atampar. E eu já não vou mais quebrar, vou quebrar, vou quebrar aqui ó. E eu vou pegar muita pedra aqui galera. E já tá dando 7 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou bater o recorde. Se eu, se eu chegar a 20 minutos vai ser quase impossível pra mim. Porque eu sou um mero jogador um pouco pro. Só é, só é, só é meio termo. Só é, só é um jogador mediano. Isso que eu queria falar. Tá. Foi aqui ó. Aqui eu vou fazer tipo uma escada assim. Pra eu descer ó. Isso. Boa. Pra eu não tomar dano né galera. Eu, eu não quero bater o recorde galera. Eu só tô fazendo esse vídeo. pra é, é, diversão de vocês aqui. Então né. Eu vou fazer um machado. Eu tô sem estique. Deixa eu ver se já tá ficando a noite ou não. Tá. Eu vou fazer um machado de pedra. E já tá anoitecendo. Então eu tô pegando só essa madeirinha. Porque... essa madeira já vai ajudar aqui. E nesse tempo, nesse meio tempo, eu vou minerar né. E... fazer 20 tocha. Boa. Agora eu só deixo aqui a escadinha. Agora eu só deixo aqui a escadinha. Agora eu vou pegar. Agora eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Que? Meu Deus, que azarado. Sou muito azarado. Aqui. Aqui. Aqui pra esse canto tem tudo água. Então, pra eu passar aqui o tempo, vou ficar aqui minerando aqui uma pedra. Tô ouvindo barulho de zumbi. Tô ouvindo barulho de zumbi. Deve ser lá em cima. Porque se eu achar uma caverna, eu que não vou explorar. Ah não. Saber, ó. Não quero saber de você não, tá. Pronto. Fecho aqui minha porta. Porque eu não quero saber de zumbi não. Quero que o zumbi entre na minha casa nada, né galera? Porque aqui é tarrad. Tarrad de cobre. Tarrad demais. Então, né. A única coisa que eu tenho pra fazer aqui é minerar. Ô fé. Boa. Primeiro os ferros coletados. Quanto? Deu 12 já. Meu Deus, galera. Deu 12 minutos. E aqui, pra recompensar esses dois minutos, tem muito ferro. E também tem carvão aqui, ó. Vou pegar aqui esses carvões. Carbono. Ó. Que boa. Carvão é sempre bom. Carvão. Tá. Agora deixa eu acabar aqui um pouco mais pra baixo. Eu acho que eu vou bater o recorde, galera. Esse vídeo nem vai ser tão longo. Quando eu achar que ele tá muito longo, eu vou terminar com ele, galera. Porque, né. Isso... Isso nem é um desafio pra mim. Porque... Só tô fazendo isso pra alegrar vocês. Então... Na hora que chegar mais 20 minutos, eu vou acabar o vídeo mesmo. Como se eu não tô me dando, tá? Hum... Eu... Eu... Eu não quero entrar nos recordes. Mas só se eu entrar... Tudo bem, né? Agora eu vou aqui subir. Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Nossa. Esse zumbi tá ainda aqui na minha porta. Portinha. Portão. Vou fechar, ué. Deixa eu ver se já é dia. Não é noite ainda. E o pior é que aquele zumbi nem vai sair ali então, né. Já tá 14 minutos. Aqui no vídeo. Tudo bem, né. Hum... Eu é... Eu é... Eu é... Eu é... Eu não vou fazer nenhuma armadura, não. Porque... Trouxe aqui. Colocar aqui os ferros. E fazer uma picareta novinha. Pedra em uma picareta. O zumbi pode bater na minha porta. Porque eu não tô nem aí. Tá. Pronto. Tem duas picareta de pedra. Foi... Foi... Foi uma boa fazer essa mina, né. Eu vou deixar o zumbi. Ele fica pra... Um pouco mais pra baixo. Bom marquiminê-la Caverna Sai Não quero saber de caverna não Porque se eu tomar dano O vídeo vai acabar Mas só que tudo bem Quantos minutos já tem A glória a Deus O dono zumbi saiu Tem um zumbi lá Tá galera Descer aqui Vou acabar por esse lado aqui Espero Vamos acabar Tá Deu 17 minutos de vídeo Na hora que dá 20 eu vou Que eu já vou saber que eu já bati o recorde Nananã Nananã E você pode olhar no vídeo Que eu não tô Nenhum dano Tá Vou aqui descer E a dificuldade tá no normal Tá no normal Que eu não vou deixar no difícil Que é que normal Dificuldade normal Tá no normal A dificuldade E até agora Eu não sinto fome Eu tô com 17 melancia ainda Vou ver se amanheceu Não Deixa eu colocar o nosso torre Aqui né galera Eu acho que eu vou bater o recorde Ou eu já bati Então eu vou finalizar o vídeo Por aqui galera Só Só vou minerar mais um aqui Um pouquinho Porque eu não tô com a intenção De bater o recorde Tá Não estou com a intenção Mas só Que eu vou finalizar o vídeo Por aqui Galera Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E Tchau